Hoje é o dia nacional do trânsito e é sempre importante relembrarmos que é preciso ter cuidado. É preciso respeitar as leis de trânsito para que se evitem acidentes, principalmente com pedestres. E na próxima sexta-feira é o dia do idoso, data para celebrarmos a presença de alguém da melhor idade junto à nossa família. Mas oportunidade também para prestar atenção a um problema crônico, o atropelamento de idosos. Sobre isso nós vamos conversar por videochamada e ao vivo com o doutor Carlos Gustavo Moreira Cruz, que é médico ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Seja bem-vindo, viu doutor? Aqui é o nosso telejornal. Muito obrigado, viu? Quais são as principais ocorrências envolvendo atropelamentos de idosos, doutor? Boa tarde a todos. Um grande prazer falar com você, Eduardo, e com toda a sua audiência do Primeiro Impacto. E nos deixar falar um pouquinho do assunto tão importante no dia a dia de todas as pessoas hoje, né? Pelo menos de contas, todos temos um idoso em casa, ou lidamos com alguma pessoa próxima que esteja idosa. Dentre as ocorrências com maior gravidade, a gente tem que considerar, vamos colocar aí com três graus, né? Aquela escoliação é uma gravidade menor, onde o idoso acabou caindo, fez um ferimento mais simples, né? Uma gravidade um pouquinho mais severa, que até precisou de uma internação do idoso, né? Chegando à gravidade máxima aí, que seria aquele atropelamento fatal do idoso, levando a perder a vida, infelizmente, uma coisa que acontece e não é poucas vezes. Não são poucas vezes, desculpa. Bom, as principais lesões ortopédicas causadas por atropelamentos em pessoas com mais de 60 anos, né? O envelhecimento natural pode afetar, por exemplo, a recuperação dessas lesões ortopédicas, doutor? Então, vamos lá. As principais lesões que a gente pode destacar são os traumas do membro de inferiores, no idoso, né? Maior importância da fratura do fêmur, né? Sendo a fratura do fêmur proximal, que é aquela região próxima ao quadrinho, a que mais ocorre, né? Além disso, fraturas do anel pélvico, que o pessoal conhece com o osso da bacia, também tem bastante envolvimento no trauma do idoso. E as fraturas da coluna vertebral, né? Lembrando que quando o idoso é atingido, ele acaba sofrendo dois traumas, né? A colisão do veículo que o atingiu e a queda ao solo, que é um segundo trauma que ele acaba atingindo por ter uma menor chance de se defender, né? Em relação ao envelhecimento natural, com certeza, né? Ao envelhecer, a gente perde reflexo, perde agilidade, diminuiu a qualidade visual e a audição. É o que aumenta muito a chance do idoso de sofrer um apropelamento. Nosso maior desafio, como cirurgião do trauma, no dia a dia, é poder colocar esse idoso de volta à vida que ele tinha antes do acidente. Pois sabemos que das consequências, quando o idoso fica acamado, né? Temos complicações pulmonares, o pessoal conhece como atalho de pneumonia, né? Temos também complicações vasculares, que são as trombosas, né? E outras coisas, como infecções urinárias e outras oportunistas. Muito bem. Quais medidas podem ser adotadas, doutor, pelos idosos? Para, evidentemente, tentar evitar o atropelamento e, na medida do possível, se acontecer, essa pessoa poder também passar pela recuperação de forma mais tranquila. Bom, acredito que as autoridades, né, como a população em geral, incluindo os idosos, podem contribuir para diminuir drasticamente esse número de acidentes, né? A melhoria das calçadas, a adequação do tempo dos semáforos à mobilidade do idoso, que a gente sabe que é reduzida, né? Melhoria da educação do trânsito brasileiro, que a gente sabe que é um trânsito bastante agressivo, tanto para os condutores como para os pedestres também, né? Como? Podendo não fazer, não atravessando fora da faixa e respeitando o semáforo de pedestre, né? A gente já viu inúmeras vezes, ah, o farol está vermelho, mas não está vindo ninguém, eu vou atravessar. O idoso, ele tem mais dificuldade e, de repente, uma moto em uma alta velocidade acaba não podendo ver ele e ele acaba atingindo esse idoso, né? E outra coisa que eu acho extremamente importante, né? São faixas de pedestres elevadas, que fazem com que o carro tenha que diminuir a velocidade dele e uma fiscalização mais enérgica, né? Com condições muito mais severas para os motoristas que têm que parar na faixa de pedestres. Hoje a gente vê que o motorista simplesmente passa reto. Certo. Bom, o senhor está trabalhando aí, né? Atendeu a nossa... Deu um jeito na sua agenda para atender a gente com essa informação importante. O sinal não está muito bom, o áudio está meio metálico, um negócio assim. Então a gente vai encerrar a entrevista agora, mas já as informações que foram prestadas aqui de relevância, viu, doutor? Obrigado pela sua entrevista, viu? E bom trabalho aí, hein? Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Um excelente dia, bom trabalho para vocês também.